Música Eu vou confundir, hoje eu não fico nem forte A saudade é até cá, o cheiro de Deus estoura Cada dia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Coração pula no peito, lembrando o amor que se foi Eu vou, felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico nem forte A saudade é até cá, o cheiro de Deus estoura Cada dia em rua, um crião apaixonado Que deixou eu, Gustavo, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico nem forte A saudade é até cá, o cheiro de Deus estoura Tá bem mais alto Onde está a mulher que mais adora Eu vou com tudo, de amar, fico de boa Se a saudade apertar, o cheiro do rei, desfora Pula, põe, pula, cavalo, pula, cavalo e boi No coração pula, lampei, lembrando a morte se foi Foi felicidade, felicidade sim No coração pula, lampei, saudade que não me vi Foi felicidade, felicidade sim No coração pula, lampei, saudade que não me vi Eu vou com tudo, de onde eu não fico de boa Se a saudade apertar, o cheiro do rei, desfora Pula, 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 paixonado, que deixou eu Gustavo, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, de onde eu não fico de boa Se a saudade apertar, o cheiro do rei, desfora Essa é muito antiga Obrigado.